Eu acho que o Abel é importante para o momento do Inter. Ele é muito importante, junto com o Paulo Paixão, porque existe uma nuvem muito carregada em cima do Beirar Rio hoje. E eu acho que esses profissionais que têm isso... Isso tem no futebol, Munari. Isso tem no futebol, não adianta. Não é só o preto no branco. Tu deu uma risadinha aqui, como quem diz, ah, isso vai resolver os problemas todos do Inter. Não, não vai. Tu pega ali do outro lado, o Renato é um cara que tem... E o Grêmio está apoiado no Renato hoje. Ele está muito bem, né? Não, mas em outros momentos o Grêmio se apoiou e o Renato e deu certo, entendeu? Ah, eu sei, estou brincando, estou brincando. E o Inter tem... Cara, eu estou me apegando no subjetivo. Eu sei que é subjetivo. Mas ele tem toda essa aura que envolve ele e é um profissional que é competente. O Abel Braga é competente. Exatamente o que o Abel vai fazer no Inter, a gente não tem detalhes. Como informação, tá, Kelly? Como informação. Eu recebi ontem à noite uma informação de que, inclusive, o Abel se consultou. Consultou, não. Ele ligou para os ex-presidentes que trabalharam com ele no Inter para saber, ó, o que que tu acha? Porque eu tenho uma relação muito próxima com vocês e tal, com Giovanni Luíde, com Fernando Carvalho, com Marcelo Medeiros. E são todos ex-presidentes que não fazem parte, né? Os grupos políticos deles não fazem parte da atual gestão. Então, como é que pegaria isso para eles e tal? E todos disseram, Abel, momento é teu, se tu acha que tem que ir, tá tudo bem.